Maricotinha, olha só essa história aqui. Imagina que você é um técnico de um clube de futebol. Aí um dos jogadores falta aos treinos e aí aparece com uma desculpa de que ele tava sem celular pra ser avisado. E aí o que você faz? A pessoa vai até lá. É, é o que a gente imagina, né? Faltou o jogo. Faltou o treino, não foi. E aí o jogador falou que não tinha celular. Não tinha como eu saber do treino. E aí a gente contou essa história ontem aqui no SBT Meio Dia. Mas teve uma repercussão, Maricotinha. A gente vai lá pro norte do estado, pro David contar melhor essa história e falar principalmente da repercussão que isso tomou. Porque tá todo mundo falando dessa história, né David? Ah, agora tô curiosa. Está sim, está sim. Tá todo mundo aqui na região, todo mundo do Brasil inteiro falando aí da história do Tiaguinho Fumaça. E nós fomos conhecer de perto a história dele. Saber o porquê que ele não tinha esse celular por cerca de duas semanas e meia. Não tinha o celular. E daí acabou perdendo o mesmo treino. E em um momento tão lindo, né, de solidariedade, o técnico foi lá e presenteou ele. E sabe o que eu descobri hoje? É que o Tiaguinho é meu conterrâneo, viu? Ele é de lá da Bahia e a história dele é muito bonita mesmo. Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais de toda essa trajetória na reportagem. Um gesto de carinho pode vir da maneira mais simples. Às vezes, tudo o que é necessário são de boas intenções, de gestos generosos. O técnico Vinícius Eutrópio decidiu presentear o jogador Tiaguinho Fumaça com o celular. Após perder o treino às vésperas da competição da Copa Santa Catarina. Fiquei sabendo que ele faltou ao treino justamente pela falta de comunicação. E essa falta de comunicação foi devido a não ter um aparelho celular, que hoje todos nós temos acesso. E isso me tocou muito. O futebol é um desnível muito grande. Poucos com muitos e muitos com poucos. E as pessoas não sabem disso. Filho de pedreiro e de um auxiliar de depósito, aos 13 anos, o Tiaguinho veio de Itabu, na interior da Bahia, para São Paulo. O motivo? O amor pelo futebol. Pai, mãe e irmão fizeram as malas para realizar o sonho do jovem jogador. Tudo que eu sou hoje eu devo a eles. O que eu sou como pessoa, o que eu sou como atleta, o que eu estou construindo, é através de uma criação que eles me deram, do esforço deles para eu continuar trabalhando, para eu continuar tentando, buscando um futuro para nossas vidas. No vídeo que roda a internet, o técnico Vinícius Eutrópio presenteia a Tiaguinho com o celular, após perder um treino porque ficou duas semanas sem o aparelho. O jogador aguardava receber o primeiro salário após o contrato profissional em dezembro do ano passado. E o sentimento ao receber o presentão? Passou na minha mente um filme, tudo o que eu passei, tudo o que eu sobrevivi, digamos assim, para chegar até ali. E o Vinícius, ele me abençoou com o celular. Vinícius já é técnico há 11 anos, desses um mês e meio à frente do Joinville Esporte Clube. Para ele a empatia faz toda a diferença na liderança, qualidade de se colocar no lugar do outro e considerar a equipe em primeiro lugar. O primeiro dia que eu assumi o Jeque, eu falei com eles que eu me transformei num treinador, foi justamente para ajudar os jogadores, de duas formas, da forma pessoal, o extra-campo e da forma profissional, que é melhorar as qualidades dentro de campo, passar informações para eles que vão ser muito importantes na carreira. Você tendo uma boa equipe, você tendo um ambiente saudável e de um nível de confiança com os seus jogadores, eles produzem melhor e acaba acontecendo o quê? São as conquistas. Tiaguinho logo ganhou o apelido de Fumaça, referência à sua rapidez em campo. Superágio nas laterais era tudo o que o Jeque almejava em um jogador. Antes do Joinville, o Fumaça já passou pelo Santo André, Grêmio Mauense, São Caetano e Juventus da Moca. Agora o foco é crescer cada vez mais como jogador profissional. O Jeque está se reerguendo e eu estou começando, vamos nos ajudar. Eu vou continuar e o Jeque vai dar sequência à trajetória, à história que o Jeque tem. Então está aí nessa história linda que a gente conseguiu contar do Tiaguinho Fumaça. E o Jeque agora tem um grande desafio, que é a Supercopa este ano e também a Série D. Sair da Série D, na tão difícil e temida Série D. E com certeza o Tiaguinho Fumaça vai contribuir bastante aí com toda a sua agilidade no campo. Eu volto com vocês no estúdio. Com certeza, o Jeque vai sair ganhando com isso tudo, viu? Obrigada, David, pela história. Você viu só, Maricotinha? Não tinha o celular, faltou o treino por causa disso. E aí, claro, o técnico, toda a equipe aí deram o celular para ele. É emocionante, né? Que legal! Olha, o Jeque fez um golaço! Gol! Parabéns! Muito bom. É, o material, o valor do celular é insignificante perto dessa ação. Muito legal. Como eu falei aqui, agora o SBT Meio Dia foi atrás, conseguiu ouvir os personagens. Ontem mostramos o vídeo. Falei, não, isso é emocionante demais. Vamos ouvir os personagens. Que sirva de inspiração para todos nós, fazendo um pouquinho a mais todos os dias.